Hoje no Museu dos Quadrinhos você vai ver os bastidores da publicação da primeira mega saga da Marvel Guerra Secretas, fica comigo depois da vinheta Tudo bem pessoal, bem vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Jiko HQ Lembrando que agora o curso está online, então você pode acessar as aulas direto da sua casa Na descrição do vídeo tem como me contatar e pegar maiores detalhes sobre o curso O motivo do vídeo de hoje, vocês já viram aí na cartela, é a publicação de Guerras Secretas, a versão do Abre o Verso Eu vou deixar aqui no link da descrição também no vídeo, dois podcasts que falam sobre o assunto que eu gosto muito É o Argcast e o Confins do Universo Na verdade são três episódios falando direta ou indiretamente da publicação de Guerras Secretas e as alterações que foram feitas E o motivo do vídeo é justamente esse Como curiosidade, essa história já foi publicada diversas vezes em diversos formatos Mas hoje a gente vai falar da primeira publicação pela Editora Abril, que foi em formatinho E na época eu lembro que fiquei muito motivado a comprar isso aqui Porque como eu já falei em outros vídeos, as revistas em quadrinhos antigamente tinham data para chegar na banca Eles diziam exatamente que dia chegaria aquilo ali na banca Então eu lembro que quando Guerras Secretas foi lançado, a primeira coisa é o formato que ele foi lançado Primeira vez que uma revista ia ser lançada quinzenalmente, dando sequência a uma história fechada Isso nunca tinha acontecido antes Quer dizer, era uma história que tinha começo, meio e fim já Normalmente as revistas eram revistas que não tinham prazo para terminar Essa foi a primeira minissérie longa lançada pela Editora Abril A segunda coisa era a primeira vez que todos os personagens estavam unidos Ou grande parte deles, porque todos acham que é impossível Mas grande parte deles unidos numa história só Isso também já deixou a gente pilhado Outra coisa que eu lembro Ah sim A primeira edição vinha com um álbum de figurinhas Que inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre o álbum de figurinhas promocionais E o pessoal reclamou Pô, você não falou do álbum de figurinhas de Guerras Secretas Na verdade eu não tinha encontrado esse álbum Mas eu achei que estava junto com a minissérie, né Então tá aqui, eu vou falar também do álbum Mas eu não vou falar da história A história todo mundo acho que já sabe qual é, né Surge uma criatura chamada Bayonder Que de uma hora pra outra vai tirar os personagens heróicos e vilões Do universo Marvel E joga eles num planeta criado pelo próprio Bayonder E ele fala assim, agora eu quero que vocês lutem E quem vencer vai ter todos os seus desejos realizados Essa é a história Basicamente é isso Tem umas reviravoltas, tem umas cenas impactantes Tem um monte de coisa legal na história Mas não é assim uma grande história, né E a gente pode dizer que Guerras Secretas foi culpada Para o bem ou para o mal De todas as Mega Sagas que viriam a partir dali Então por exemplo, logo depois veio Crise nas Infinitas Terras Não que Crise tenha copiado Guerras Secretas, não é isso que eu estou dizendo não Inclusive Crise é muito, muito, muito melhor Do que Guerras Secretas, né Mas a partir daí, meio que virou uma obrigação Todo ano as editoras lançarem Mega Sagas Então aí todo ano tinha que ter uma história que ia culminando Até se desenvolver numa minissérie grandiosa O problema disso, no meu modo de ver, é o seguinte Se tudo é grandioso, nada é grandioso Se tudo é especial, nada é especial Então o que antes era uma coisa assim Nossa, olha que legal um evento, né E todo mundo, os leitores todos comentando, acompanhando Depois começou a ficar chato e até perde a graça de acompanhar isso Eu, por exemplo, já não acompanho Mega Sagas há muito tempo Só pela imprensa, pelos meus colegas aí do YouTube que comentam lançamentos Eu já não compro mais não Não é uma coisa que me interessa, nem me motive a leitura Mas vamos voltar então Os bastidores de publicação E por que ela foi publicada tão diferente dos Estados Unidos E as imagens que eu estou colocando para vocês verem é o seguinte Quando tem só a imagem do encadernado da Salvat Que a Salvat lançou Essa é a versão que eu comprei depois para saber como é que foi de verdade a publicação A Salvat lançou Guerra Secretas em dois encadernados de capa dura Então eu usei eles de referência O que eu fiz? Eu fui passando página por página Para verificar onde tinha corte, que páginas foram omitidas Então essas imagens que vocês estão assistindo aí Quando tem só a da Salvat, a capa dura São as páginas que não foram publicadas E quando tem a capa dura do lado do formatinho É as alterações Bom, primeira coisa O que foi a publicação de Guerra Secretas? Guerra Secretas é o seguinte Nos Estados Unidos A DC Comics tinha feito uma parceria Com uma empresa de bonecos Para lançar a linha Super Powers Super Powers Vinha os bonequinhos articulados E do lado e dentro vinha um gibi que inclusive foi o Jack Kirby que produziu Aí a Mattel Que era uma concorrente da empresa De bonequinhos Agora esqueci o nome da empresa Mas a Mattel pegou e falou assim Poxa, a gente podia lançar alguma coisa similar Aí a Marvel Que vivia tentando licenciar os produtos Chegou Pô, vamos lançar nossos personagens aí na linha de bonequinhos Eles não ficaram muito emocionados Apesar da Marvel vender muito mais do que a DC Comics na época Em termos de quadrinhos Eles não ficaram muito emocionados Aí foi assim Poxa, mas assim Todo mundo conhece Superman Todo mundo conhece Batman Mas quem conhece, por exemplo, Cristal Uma personagem que fazia sucesso na época Aí o Jim Shooter Que era o editor-chefe Falou Cara, a gente pode lançar A Mattel falou Poxa, vocês podiam lançar alguma coisa Que ajudasse a gente a vender os brinquedos Aí veio a ideia do Jim Shooter Bom, vamos fazer então Uma união dos personagens E eles combatendo E aí vocês em paralelo vão lançar A linha de brinquedos Aí os caras Pô, boa ideia então Legal Aí qual vai ser o nome da história Aí o departamento de marketing Essa é o que eu pesquisei naquele livro A História Secreta da Marvel Um livro muito bom Eu já indiquei aqui Se você não comprou Pra quem gosta de quadrinhos, bastidores Eu já li duas vezes É muito bom o livro Aí falou assim De acordo com as fontes citadas no livro Que as palavras guerras e secretas Eram muito queridas do público-alvo Ou seja, meninos de 12 anos Vamos dizer, de 8 a 12 anos de idade Que era o público-alvo dos brinquedos Aí ele falou Bom, então vamos fazer uma minissérie Chamada Guerras Secretas Apesar de não serem várias guerras É uma só E secretas é porque se passa lá Aquele planeta lá Que ninguém fica sabendo O que aconteceu Então não deixa de ser uma guerra secreta Isso foi o bastidor da criação Nos Estados Unidos Só que aqui no Brasil Tinha o seguinte Quando a editora abriu Pega a publicação Dos quadrinhos da Marvel Havia um problema de cronologia Ou seja A RGE tinha publicado Determinada fase De determinados personagens A Block Idem A Ebal Idem Então tinha assim Uma grande miscelânea De publicações Em relação ao que estava sendo publicado Em tempos diferentes Quando o JP Martins Um abraço JP E o Elcio de Carvalho Que são convocados Pela editora abril Para poder publicar E isso O JP fala aqui No Confins do Universo Que eu linkei aqui embaixo Eles falam o seguinte Bom, a gente optou Por fazer um Alinhamento De publicações Para que o leitor Tivesse Assim como nos Estados Unidos A sensação de um universo coeso Só que para isso Eles fizeram Pequenas adaptações Em diversas histórias Eu como leitor Na época Confesso para vocês Que eu não Eu não era um leitor Do quadrinho importado Eu só lia o que saia Leitor abril Então eu não percebia Esses cortes Adaptações Modificações Omissões Isso não Passou batido por mim E eu sinceramente Eu não ligava Eu estava me divertindo De qualquer maneira E eu entendo O ponto de vista Quando o JP fala Era assim Ou era não publicar Então era O que eles podiam fazer Dentro das possibilidades dele O que eles podiam fazer Era isso Ou publicavam Com cortes Alterações Ou não publicavam De jeito nenhum Porque a direção Da editora abril Não se importava muito Com isso Eles queriam ver Só números E realmente Pelo que o JP fala Na entrevista Ele fala Aquilo foi Deu resultado E as vendas Começaram a subir Homem-Aranha Vendia 120 mil exemplares Hoje Nada vende 120 mil exemplares Então era uma coisa Que deu resultado Do trabalho Só que aí Voltamos para Guerra Secreta O que acontece Quando eles chegam No momento cronológico De Guerra Secreta Que foi publicado Aqui no Brasil Com meses de diferença Justamente por causa Do lançamento dos brinquedos Que iam ser lançados No Brasil também Eles falam assim Como que a gente vai fazer Porque tem personagem Que não foi nem aparecer Nas nossas histórias Vingadores ainda Então tem personagem Que não está Nesse momento Não está Nessa equipe Por exemplo A Capitã Marvel Aquela de uniforme branco Ela não tinha aparecido Nas histórias Vingadores E ela estava No Guerra Secreta E outra personagem Era Vampira Ela não estava Ainda com os X-Men O Lockheed Que é o dragãozinho Não estava ainda Nos X-Men Então o que eles fizeram Eles simplesmente Convocaram o departamento De arte interno Da Editora Abril E fizeram um monte De modificações Apagando personagens Omitindo páginas Para aquilo ali Poder fazer sentido Para o leitor Porque ainda Não tinha sido Apresentado Aqueles personagens Pessoal Mas que personagem É esse que está aqui Isso poderia ter sido Resolvido Talvez com uma cartinha No início Da publicação Olha Essa série está sendo Adiantada Por causa disso Mas Pelo que eles falaram O JP falou Na entrevista Que era uma coisa Que não agradava Ele se fala De cartinha Explicando Ele queria Que o leitor Continuasse na sequência Não saísse Da história Ele ficasse Mergulhado ali Na história Então Essa foi a opção Eles mudarem Apagarem Trocarem Por exemplo O Homem de Ferro Que aparece aqui Eu vou pegar agora Aqui a revista Para vocês verem O Homem de Ferro Que aparece aqui Na minissérie É O Homem de Ferro É o Rhodes Só que aqui Eles mantiveram Porque não aparece O rosto De momento nenhum Mantiveram como Se fosse o Tony Stark O braço Tem uma cena Que ele está com o braço De fora O braço dele É negro E aqui pintaram De Cor de pele Branca Calcasiana As capas também Algumas foram alteradas Omitiram alguns personagens A revista saiu Em formatinho Ela era bem fininha Então isso aqui Também era uma coisa legal Que não tinha De herói fininho O que saia fininho Era Turma da Mônica Disney Foi a primeira vez Que saiu 32 páginas Saia também Ficha de personagens Então esse é o álbum Que vinha de brinde E as figurinhas Também vinham Encartadas Na própria revista Então vou passar aqui O álbum vinha Com a figurinha Do personagem O Homem-Aranha Que já ganha O uniforme negro E atrás Da figurinha Descrição Uma coisa bem legal Que era assim A altura Peso Nome O nome O nome O nome verdadeiro Filiação Se participa De algum grupo Ou não Bem legal o álbum Figurinhas bem legais Algumas com desenhos Daqueles desenhos clássicos Então tá aí sanando Minha falha No outro vídeo Sobre álbuns De figurinha Aqui a nova Mulher-Aranha A história Como eu falei Já realmente Não é grandes coisas Não Mas eu considero Um evento importante Nos quadrinhos Justamente por essa Mudança de paradigma Dessa coisa Do Da grande saga Ah Eu separei aqui Também Uma raridade Que eu tenho Que é um dos Sobreviventes Aqui Do Esse bonequinho Aqui É um dos Guerras Secretas É o Capitão América Esse é o único Que sobreviveu Aqui Porque esse já Não era meu Esse aqui Provavelmente Era do meu irmão Eu já não compro Era vergonhoso Pra um garoto De 15 anos Comprar bonequinhos Sabe Aí eu já não comprava Hoje eu posso comprar Com tranquilidade Os bonequinhos Pra enfeitar Aqui a minha coleção Também eu já não compro mais Porque já não tem Nem onde botar Mas é Já perdi a vergonha Agora quando Você tem 14 pra 15 anos Foi quando saiu Guerra Secreta Eu não comprava não Eu lembro que tinha Um do Demolidor Aqui em casa O Capitão América Tinha um Homem de Ferro E acho que tinha Um Homem-Aran Um Homem-Aran Inclusive ia incompleto Aqui no verso Das revistas Tem a Aqui a propaganda Dos bonequinhos Inclusive uma curiosidade Que esses castelos Do Homem-Aran E o castelo Do Doutor Destino Só saíram no Brasil Foram adaptações Dos castelos Do He-Man Da linha de brinquedo De He-Man Então vamos passar aqui As capinhas Das revistas Duas edições Quinzenais Eu tava religiosamente Na banca A cada 15 dias Pra acompanhar A arte final Os desenhos Era do Mike Zeck Com a arte final De Bob Layton Mas parece que Por conta da exigência Do Jim Shooter De alterações O Mike Zeck Que não era assim Não era um John Byrne Mas era um cara Muito querido Os desenhos dele Eram muito bons Eu adorava O desenho do Mike Zeck Ele trabalhou muito tempo No Capital América Trabalhou em Mestre do Kung Fu Curtia bastante O traço dele Mas parece que O Jim Shooter Pelo nível de exigência E alterações Acabou fazendo Com que ele Perdesse o prazo Eu por diversas vezes Aqui folheando Notei traço Do John Romita Então acho que Tinha mais gente Inclusive envolvida Do que só o Mike Zeck Do que o Bob Layton Que também fez A arte de algumas revistas Aí já mudo O Bob Layton É um excelente Artifinalista Mas desenhista Já não gosto tanto Mas Entre mortos e feridos Foi uma minissérie Muito divertida Eu curtia muito Curti muito a leitura Dessa Dessa minissérie Hoje já não é tão legal Não é uma leitura Tão prazerosa Mas Fica aí como curiosidade E Eu assim Sem querer defender Ninguém Eu entendo O que foi feito Na época Pelo JP E pelo Elsa Não sei se eu faria igual Ou se eu faria diferente Mas entendo perfeitamente Eram praticamente Dois guris Que eram muito novos Na época Quando estavam trabalhando Fãs De quadrinhos E achavam por bem Que pô Vamos manter Esse universo Conhecido Esse que ficou conhecido Como Abrilverso Então foi assim Que foi publicada Star Wars Star Wars A guerra secreta Secret Wars No Brasil Tá bom Então se você tiver Alguma curiosidade Se eu puder Explicar Ou sanar Essa curiosidade Sobre Sobre Guerra secreta Vai ser um prazer Deixa aqui nos comentários Tá bom E a gente volta Em brevemente Com mais um Museu dos quadrinhos Lembrando sempre Pedir vocês Pra compartilharem o vídeo Se puderem Nos grupos de quadrinhos Derem um joinha Pra ajudar Na relevância Do vídeo E o canal Ficar sendo Mais conhecido Tá bom E fico por aqui Um abraço Fica com Deus aí todo mundo Se cuide Tchau